Estamos finalizando o ano de 2014, vamos fazer então um balanço geral, como foi o município de Colniza para todos os empresários? Ao meu lado é Gilberto, ele que é diretor, faz parte da diretoria da Associação Comercial. Gilberto, como que você analisa para todos os empresários aqui de Colniza o ano de 2014? Olha, para a nossa cidade, eu na bem da verdade, já todo mundo sabe, eu sempre friso a mesma coisa. Eu sempre acreditei muito em Colniza e acredito muito em Colniza. Então, para o comércio, a cidade de Colniza é muito boa, a gente sempre faz uma análise olhando as cidades vizinhas, né? E de toda a nossa região aqui é uma das cidades que mais prosperam, tanto no comércio como na indústria. A gente sente, assim, grandes dificuldades, principalmente em questão de impostos que o governo vem a cada ano, massacrando mais tanto o comércio como a indústria, né? Dificultando, muitas vezes, em vez de tentar facilitar alguma coisa, eles tentam mais massacrar para levar mais dinheiro do comerciante, com cobrança de imposto, muitas vezes, assim, que em vez de ter algum incentivo para a gente, acaba massacrando um pouco a classe empresarial, né? Mas, de uma forma geral, a cidade de Colniza, assim, está de parabéns, tá? A gente vê muitos comerciantes investindo até aí para o final de ano, algumas lojas novas aparecendo na cidade. Então, tem muito comerciante acreditando, muito empresário acreditando na cidade. E a gente, num balanço geral, assim, eu diria que a cidade nossa está de parabéns, tá? E os comerciantes, empresários da cidade estão de parabéns por realmente acreditarem e investirem em nosso município. Quais os seus votos, então, o pessoal que está em casa para o ano de 2015? Todos os seus clientes aí. Olha, eu, tanto falando em nome da CDL, da Câmara de Dirigentes e Logistas, e também falando em nome do meu comércio, né, Trento Eletromóveis, eu desejo a todos os nossos clientes, a todos os parceiros da CDL, tá? E a todo o povo de Colniza, um 2015, assim, realmente de muita realização, tá? Um 2015, assim, de muita saúde e que o povo continue acreditando, acreditando e trabalhando com afinco que as coisas funcionam. Eu tenho até um dizer que eu ouvi há pouco tempo e tenho isso comigo, se a gente quer que as coisas aconteçam, a gente deve, primeiramente, rezar a Deus, orar bastante, como se tudo dependesse dele. E depois, temos que agir como se tudo dependesse de nós. Aí as coisas vão funcionar. E eu desejo a todos aí um 2015 brilhante. Com a imagem de José Santos, Cristiane Costa, para o Cidade Agora. Com a imagem de José Santos, Cristiane Costa, para o Cidade Agora.